Filho, eu conheço bem Essa tua vida, sei que a tua alma está ferida Você tem pensado até mesmo em desistir Diz que não aguenta mais tanto sofrimento Que está abandonado ao relento Não tem uma mal amiga que possa te ajudar Mas eu decida a minha glória pra te ajudar Meu amor chegou ao céu A tua história vou mudar Por você eu faço tudo o que preciso for Você foi formado pra ser vencedor E também para fazer a diferença De hoje em diante quem olha você Vai te perguntar mas não vai entender O que será que aconteceu na sua vida Diz que eu te visitei E todas as tuas lágrimas eu mesmo enxuguei Diz que eu te visitei E todas as tuas lágrimas eu mesmo enxuguei Mas eu decida a minha glória pra te ajudar Te ajudar Teu amor chegou ao céu A tua história vou mudar E todas as tuas lágrimas eu mesmo enxuguei Diz que eu te visitei Diz que eu te visitei E todas as tuas lágrimas eu mesmo enxuguei 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 Enxuguei